Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e preste muita atenção, porque a liquidez do Bitcoin acaba de ir para a mínima nos últimos 10 meses. E isso tem algumas motivações que envolvem diretamente a repressão que está acontecendo no Japão, no Reino Unido, nos Estados Unidos e ainda em algumas outras regiões pelo mundo. Vamos entender essa história e eu gostaria de dizer que o segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí, é o tutorial completo, ensinando como que mexe, ele funciona em algumas corretoras. E eu vou te convidar também a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, assim você me ajuda bastante, por favor, deixa o like aí. Bom, então olha só, compartilhando aqui com você, a liquidez do mercado do Bitcoin atingiu uma mínima de 10 meses, apesar de um trimestre otimista em termos de ganho de preço. O esgotamento da liquidez é parcialmente atribuído à corrida bancária nos Estados Unidos e às ações regulatórias em andamento contra empresas de criptomoedas. As condições de liquidez de criptomoedas estão piorando após a crise bancária desse mês. Eu mergulhei em várias métricas de liquidez para oferecer uma atuação sobre tudo o que diz respeito à liquidez cripto. Primeiro, a liquidez do BTC caiu para a mínima de 10 meses, à medida que os criadores de mercado perderão o acesso aos trilhos de pagamento em dólares. Então, qual que é o problema? Qual que é o ponto fraco, na verdade, de todo mundo que trabalha com criptomoedas e principalmente do cara que quer fugir da receita. Agora eu vou dar, né? Bom, o ponto fraco é o dólar, o real, o euro, a conversão para a moeda fiduciária. Esse é o grande ponto fraco, é o sistema atual. Por quê? Tem uns caras aí que falam assim, não, eu vou comprar Bitcoin, mas eu vou só negar, vou fugir do Estado, vou me defender, porque não é justo o Estado não ter colaborado com a minha saúde, segurança, transporte, educação. Eu que gasto dinheiro com tudo isso e eu tenho que ainda pagar para esses serviços que eu nem quero usar. Bom, de fato, você está certo. Eu concordo com você, se você pensa assim. Mas, o calcanhar de Aquiles é que o Bitcoin e as criptos não são aceitas ainda no mundo todo. Então, quando você usa, quando você vai precisar usar a sua reserva em Bitcoin, você pode até usar em algum estabelecimento que aceita Bitcoin, aceita criptomoedas. Mas, normalmente, se você vai comprar um carro, você não consegue comprar um carro com Bitcoin. Normalmente, tem suas exceções, mas normalmente não. Você vai financiar uma casa, tem um banco ali no meio, você não vai conseguir financiar com Bitcoin. Ah, mas eu tenho, eu comprei há muitos anos atrás, agora eu posso. Então, aí é que tá. Você tem que achar alguma pessoa que aceite e ela ainda vai jogar, provavelmente vai jogar um valor acima e vai ficar com medo de ter algum problema, porque, né, enfim, Bitcoin é, a transação não pode ser revertida. Você pode processar, você pode fazer o que for, a transação não tem como ser revertida. E o que acontece é que, no fim das contas, o cara, ele não é pego enquanto ele tem o Bitcoin. Ele pode ser pego quando ele tá comprando Bitcoin e ele pode ser pego quando ele for converter Bitcoin pra real novamente ou pra moeda fiduciária. Esse daí é o grande problema. Ah, mas eu compro via vendedor P2P. É, se o vendedor P2P foi pego pela Receita Federal, muito provavelmente, diante de uma malha fina no nome dele, você também vai ser pego. Ah, mas eu comprei com a corretora internacional. A hora que a corretora internacional se abrasileirar, todas estão fazendo isso, todas estão entrando no Brasil, você vai ser pego. Ah, mas eu vou usar Bitcoin só pra daqui a muitos anos, quando não sei o que, vai ser pior. Porque se você não declarar e daí, do nada, você aparece com o Bitcoin, vai ser ainda bem pior. Eu não tô falando que você deva declarar, não é isso que eu tô dizendo. Só tô dizendo que esse plano, ele tende a ter muitos problemas pra ser posto em prática. Não tem como você virar um milionário, um bilionário, principalmente com criptomoedas, sem que você venha a usufruir desse dinheiro. E o Estado, uma hora, vai ficar sabendo, né? Inclusive, eu vou fazer uma live com a Ana Paula Rabelo, dia 6. Isso, dia 6 às 18 horas, né? A gente pode até entrar nesse mérito. Mas, no fim das contas, não tem como você dar essa fuga toda no Estado que você tá imaginando, jovem gafanhoto. Então, existem métodos de você fazer coisas erradas? Erradas diante da lei? Existem. Eu não vou te ensinar aqui. Eu não preciso ensinar ninguém a sonegar. Mas, no fim das contas, a ideia, o tchan da coisa, é que esse é o grande problema do Bitcoin. Mas, ainda assim, a gente tá passando por uma guerra contra as criptos. O governo norte-americano, olha só que interessante, tá fechando bancos justamente que tem conexão com o Bitcoin e criptomoedas. Tá até rolando nos Estados Unidos um conjunto de pedidos contra o governo, né? Ou, aliás, para o governo, pra que haja a transparência nas informações, né? Então, muita gente tá fazendo o pedido, né? Porque eles têm lá a lei da transparência, enfim, que foi instituída há alguns anos atrás, em que todo cidadão tem direito a saber o que o governo tá fazendo. E, de fato, muitos acreditam que existe um plano direto do governo pra derrubar o Bitcoin e as criptomoedas. Só que, se esse plano realmente existe, o pessoal não sabe nem pra quem pedir exatamente. Porque quem é que tá arquitetando esse plano? Seria a NSA? Eu sei que isso parece uma teoria da conspiração muito doida. Mas, a grande questão é que a ideia é você comprar Bitcoin, tá? Porque, se você entendeu os fundamentos, se você entendeu essa lógica, coisa que a maior parte do mundo não entendeu, e muitas pessoas nem querem entender, você já tá na frente de muita gente. Você já faz parte do 1% da população. Não é ainda o 1% do 1%, mas da fatia intelectualmente privilegiada pelo fato de entender esse aspecto, você já faz parte. Então, você já tem, já pode ter uma projeção de ascensão muito mais forte do que a média do brasileiro. Isso é um fato. E, essa crise de liquidez tá sendo feita aí pelo governo norte-americano, pelo Estado, pelos governos aí, pelo mundo todo. É algo forjado. E isso está sendo feito pra tentar... Eles sabem que eles não vão conseguir derrubar o Bitcoin. Essa que é a graça. Mas eles sabem que eles conseguem impedir o avanço, enquanto eles se preparam. Se preparam como? Colocando mais leis, mais regras, mais burocracia? Pode ser que sim. Fazendo hold? Pode ser que sim. Mas, no fim das contas, a gente já quebrou o ovo. O omelete já tá na panela. Já tá fazendo, já tá quase pronto. Vai chegar uma hora que o Bitcoin vai ser aceito no mundo todo. Vai ser utilizado. Não sei se a ponto de substituir a moeda fiduciária, mas ele vai ser utilizado. Em larga escala. Em larga escala. E se você estiver pronto pra isso, se você realmente estiver preparado, você vai colher os frutos referentes ao plantio da semente que você tá colocando agora na terra. Põe isso na sua cabeça. Você tá plantando algo, você tá trabalhando com criptomoeda, você tá plantando algo pra colher, muitas vezes, anos depois. Você que tá estudando, tá fazendo algum curso, você não tá fazendo um negócio hoje pra já, daqui a 30 dias, virar um milionário. Você está plantando pra, no seu determinado tempo, vir a época da colheita. Essa é a lógica da situação. Vai ter no meio desse caminho a galera do Oba-Oba? Vai. Vai ter a galera que quer ficar rica do dia pra noite? Vai. Vai ter muito sortudo e muito azarado? Vai pra caramba. Vai ter aquele cara lá que nunca investiu em nada, vai pôr o dinheiro em mimicói e pau, acorda bilionário. Isso daí vai acontecer. E você não tem que sentir inveja do cara, pô. Isso pode acontecer com qualquer um. Se você quer investir nas mimicói e pau, vai lá e coloca o seu dinheiro também. Seja feliz, cara. Eu não tô aqui pra dizer o que você tem ou não tem que fazer. Só tô tentando te trazer pra realidade. Por quê? O tempo todo você vê notícias ruins aí. A respeito do Bitcoin, a respeito das criptomoedas. Daí do nada vem aquela carga de notícias boas, a pessoa toda animada ali. Então o que eu quero te dizer é que esses títulos que eu uso aqui nos vídeos, essas matérias que eu uso pra chamar a sua atenção e fazer com que você venha aqui me ouvir, mesmo que seja acelerado o vídeo, isso que eu tô fazendo é pra te ajudar, é pra te treinar pra que você esteja preparado pro que está por vir. Eu já li esse trecho aqui do livro, não vou ler de novo. Tem esse livro aqui, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tem um determinado momento que o Olavo fala, não tem como você esperar uma atitude honesta da mídia. Na verdade é um texto bem estruturado e não essa fala pífia que eu vou proferir aqui. Mas não tem como você esperar sanidade e honestidade oriunda da mídia, porque no fim das contas você será enganado. É mais ou menos isso que é dito em um dos trechos desse livro que eu recitei em outro vídeo. Então de mesmo modo, você vai acessar a portão do Bitcoin, com o Telegrafo, Livecoin, até aqui o canal Dinheiro. E você vai ver um monte de título lá, fim do Bitcoin, o gente do Bitcoin vai cair, vai lá pro chinelo, ah não, agora vai acontecer tal coisa. E cara, não se perde nisso não. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu não vejo notícia nenhuma e tô super bem. Sabe a hora que eu vou ver alguma notícia? É a hora que eu vou gravar vídeo. É só isso. Eu abro lá, vejo umas notícias, deixa eu ver. O que vai instigar a pessoa a clicar no meu vídeo? E como que eu vou usar essa notícia como base pra eu trazer uma informação que realmente seja relevante pra vida desse cara aqui que vai me assistir? Porque normalmente o cara que vai me assistir por conta desse título chamativo é um cara que vai tá na pressão, ele vai tá preocupado com a situação. Então eu vou falar um negócio pra você, não se preocupe. Não fique, ah, agora preço do Bitcoin, não sei o que e tal e tal e tal. Cara, relaxa, tá? Entende a lógica. O Bitcoin é descentralizado. O mundo, ele não vive numa democracia, é apenas uma emulação democrática. Eles simulam que estão em uma democracia. Eles fingem, é tudo um grande teatro que também não cai na besteira da teoria da conspiração. Eu faço parte de alguns grupos, né, muito doidos aí. De vez em quando o pessoal fala que cada centímetro de tudo que acontece, cada governante que é postular é algo totalmente premeditado. E cada palavra, cada símbolo, cada letra, e sim, muito do que é feito no nosso mundo são ações premeditadas. Só que nem tudo é de propósito. Nem tudo é assim. Então, no fim das contas, peça só orientação ao Criador dos Céus e da Terra. Não viva ansioso pelo dia de amanhã. Porque os pássaros, eu não vou citar a frase correta porque eu não tenho isso decorado, mas os pássaros, os animais, enfim, eles não trabalham necessariamente para alcançar o seu alimento. E ainda assim, o Criador os veste, os alimenta, os... dá o fôlego de vida. E de mesmo modo, você não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. Por quê? Não são seres humanos bem mais importantes do que os animais, né? Claro que se tiver a canhota aqui, né, de... Vai falar, não, mas o animal é tão importante quanto, se não mais importante que o ser humano. Olha, eu já dei minha mensagem aqui, se de repente tiver alguém pensando assim, eu vou falar um negócio, fecha o vídeo e vai embora. Sério, vai embora. Que daí depois, se você é tanto apanhar na vida, você vai voltar aqui e vai lembrar de mim, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.